Se, ó, você foca no conectivo. Ah, mas eu vou ser o que é o conectivo, galera. Existem cinco conectivos, tá? E ou, senta ou ou, sentão e senta somente C. São os conectivos, ó. O C, então, é um. Se uma pessoa corre e escorrega, então ela não ganha velocidade. Pronto. Aqui eu tenho dois conectivos, C, então e o E. A afirmação que corresponde à negação dessa afirmação. Olha o método dos 50 aí. Se você não tivesse assistido essa aula, deixa eu sair daqui. Vou vir pra cá. Se você não tivesse assistido essa aula, você provavelmente ia ficar perdido fazendo o quê? Tentando fazer pelo português. Mas aqui, uma vez que você sabe que o problema é de negação, você já tem um norte do que seguir. Ou seja, negação. E a negação de quem? Do C, então. Como é que é a negação do C, então? Vamos botar aqui. Negação. Deixar só a tela, que aí não corre risco de eu ficar na frente, né? Negação do C, então. Show de bola? Como é que é a negação do C, então? Negação do C, então, galera, a gente usa o mané. Opa, calma aí. Negação do C, então, galera, a gente usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Ou seja, a da frente você mantém, tá? Deixa eu botar mais pra trás, pra ficar melhor. A da frente você mantém e a de trás você nega, tá? O mané mantém e nega. Beleza? A da frente você mantém e a de trás você nega. Agora, o principal é você focar aqui. Toda vez que tu nega o C, então, ele vira E. Então, quando eu vou negar esse C, então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar ele e colocar o E. Show de bola? Ou seja, eu só vou focar nas opções que só tem o E. Letra A, tem E aqui e tem E aqui. Letra B, tem C, então, tá fora, tá? Letra C, uma pessoa, se ela escorrega, tá fora. Uma pessoa, se ela não escorrega, tá fora. Letra C, né? Se uma pessoa tá fora, C, então. Qual é a única que só tem o E, Galinha? Tem o E. A letra A, correto? E é ela. Por quê? Uma vez que tu troca pelo E, agora tu usa o mané. O que é o mané? Mantenha da frente e nega de trás. Então, mantenha da frente é manter escrito. Uma pessoa corre e escorrega. Uma pessoa corre e escorrega. E nega. Ela não ganha velocidade. Fica. Ela ganha velocidade. Simples assim. Com a técnica certa, você é capaz de aprender. Então, Marco Vê da Vitória.